E aqui começa o primeiro episódio galera, eu postei, depois eu deletei o vídeo e voltei novamente, como é que pode? Não pode acontecer. Você começa aqui, esse chefe é opcional, tá certo? É opcional, mais o que? Pra você pegar logo esse troféu do jogo, que ele é pra platinar, você tem que começar por aqui, você pode morrer aqui, certo? Pode voltar novamente, se você morrer, vai começar o jogo novamente normal, mas se você matar esse chefe logo aqui, você vai logo pra o jogo completo, entendeu? Não tem que voltar aqui, então, de preferência, eu preferi matar logo esse chefe, que pega o troféu de primeira, que tem que matar esse aí, e depois eu decontinar o jogo, valeu? Aí vamos lá, abrir o jogo, certo galera? Vamos lá, abrir o jogo É, tem que ter paciência, galera, porque o chefe aqui, ele te mata de primeira Como eu tenho um 3 perfil, né, quando eu fico com um perfil só no jogo, então vamos lá Se você não perder muito HP pra esses piratas que invadiu o navio, vocês vão ter mais uma chance, né, ficar com uma barra de life maior, porque você pode tomar o primeiro hit kill e não morrer do chefe, certo? Vamos lá, vamos lá, ficar, botar o físico pra fora aí, né? Vamos lá, botar o físico pra fora Vamos lá, começando o primeiro gameplay do jogo, valeu galera? Esse é meu perfil, eu tô no nível 3 Nível 3 É esse aí que você tem que pegar algum troféu, certo? Você pode jogar o jogo mil vezes e deixar isso aí por último Aí foi a opção minha, valeu galera? No NG eu fiz um perfil só pra pegar esse troféu daqui, valeu? É demorado? É E bota demorado nisso É tanto que eu postei esse vídeo, depois eu fui, antes de completar o vídeo ser baixado no YouTube Eu fui e apaguei do aparelho, não pode Aí tem que tu fazer novamente, galera Desculpe aí, valeu? Mas é demorado, é mais de 10 minutos só pra matar esse cidadão aqui Mas porque você morre também com hit kill só E eu vou tomar um dano Só que vai me sobrar um pouco só de sangue E o anel que eu estou usando nessa classe aqui Ele permite que o meu HP encha Aí eu fiquei mais tranquilo Porque eu não tinha que voltar novamente pra matar esse chefe Que é realmente difícil Vê que eu tiro 11% 11% Ó Quando pega É 11% Ele me dá uma só Tira 97% Pode um negócio desse? Mas o jogo é bom e eu recomendo, viu galera? Vocês falam que Dark Souls é difícil É? Joga aqui Um jogo que foi uma homenagem ao Dark Souls Isso gera mistura Em todas as classes E ainda colocaram Mas acho que não me engano, galera Duas classes E a mais foi três Que é o pobre O cozinheiro E o caçador Acho que o caçador Deve ter sido uma homenagem ao Broderborn Caçador de feras Então tem três classes a mais aí Pra você ficar à vontade Tem que você gosta do Dark Do Broder Né? Então joga Então eu com o meu físico todo lá, né? Esbração forte lá Musculoso Lá está Eu lá Olha Olha Com a cuequinha Só uma canção Então galera É isso que está acontecendo aí Aí você ganha o troféu Nesse caso eu não vou ganhar o troféu Porque eu já ganhei Né? No outro perfil Se foi nesse perfil Alguma coisa assim Não estou lembrado Entendeu? Eu vim buscar Porque para platinar o jogo Você pode fazer somente um final Né? Um final Um outro final Aí eu platino O jogo E não me canso de jogar Eu estou no NG No primeiro perfil Mais três No segundo perfil Acho que eu não usei Ele ainda Estou evoluindo Ele que é um mago Para mim Esse é um guerreiro Que eu estou fazendo também Um clérito Entendeu? E Estou aí Se vocês ouviram Um somzão É porque estão Tocando um somzinho Aqui fora na rua Estão animados aqui Mas se sair no áudio É bom Porque vão curtir Também O jogo E ouvir no pagodão Aí Valeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha quantas pancadas Eu vou dar nesse cidadão Galera Não é brincadeira não Viu? É demorado mesmo Quem já jogou Sabe E quem vai jogar Vai ver Mas Concluindo O jogo É bom É ótimo Eu recomendo Para quem gosta De jogo difícil Reclama de Dark Souls? Estão reclamando? Joga esse Joga esse Olha o dano Que eu levei Galera Olha para onde foi A minha barra Olha para onde foi A minha barra Eu disse Mais um Eu estou ferrado Aí foi que a paciência Teve que dobrar Mais um pouco E quando eu vi Que minha barra De sangue Estava enchendo Eu fiquei contente Porque eu tinha equipado Um anel Que você escolhe O que você quer carregar No jogo Se é frasco de life Se é um anel Que enche life Se é um anel Que você ganha dinheiro Mais Tipo anel Da serpente Prateada Entendeu Igual Dark Souls Dois E três Todos tem Né Aí Poxa Aí foi uma alegria Só Mas meu nível Nível três Galera Nível três Também no cantinho Da tela Aqui está uma festa Só aqui na rua Valeu E eu estou aqui No jogo Fazendo um vídeo Para vocês Galera Quem faz vídeo Sabe que dá trabalho Né Quantas vezes você perde Para postar um vídeo Bonito para a galera Outros não dão valor Mas tudo bem Minha alegria Eu gosto de jogar Então Fique à vontade E aí eu galera Fique à vontade E aí Fique à vontade 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 De paciência Fique à vontade Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu cortei antes de aparecer para ganhar um espaço um pouco. Mas é aí. Eu matando ele ou não. E é por sair daí. Daí que eu tenho que explorar o jogo. Valeu galera. Até o próximo aí. Vou botar outro que falhou aqui.